Ai, eu não aguento mais essa aula, tá muito chato, e nenhuma das meninas veio hoje, só veio eu e o Sasuke, nem o Naruto veio hoje, todo mundo faltou Ai, ai, caramba, a Sakura não veio, a Hinata tá indo Ai, quer saber, eu acho que eu vou dar um jeito de ir embora dessa aula, eu tô muito chato Essa aula o Kakashi já deu mais de 30 vezes, e eu não aguento mais Ai, 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 tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, hum, já sei, já sei Eu vou pegar e vou pedir pra ir no banheiro pro Kakashi, e ai eu vou tocar o sino ali, e ai todo mundo vai achar que a aula acabou Eu vou pegar minha mochila e vou sair correndo, é, ótima ideia, ótima ideia Ai, ai, já guardei meus livros mesmo, não tô mais com nada aqui em cima da mesa Ai, tá bom, viu, tá, deixa eu levantar Ai, ai, darari, dararão, darari, dararão Oi, Kakashi, Kakashi, eu poderia ir no banheiro, eu tô muito apertado, eu quero ir no banheiro Agora não? Mas, Kakashi, é, é, é porque eu quero fazer o número 2, eu tô muito apertado O quê? Tá bom então? Ai, tá bom, tá bom, obrigado, viu, Kakashi, obrigado Ai, ai, caramba, viu, caramba Ai, ai, eu vou pegar aqui, pegar minha mochila assim, ele vê, darari, dararão, dararão, dararão E, opa, caramba, olha só, Kakashi, o sinal tocou, já acabou a aula, acho que a gente já pode ir embora, né É, já podemos ir embora, tchau, tchau Ai, caramba, nossa, tive que dar um jeito de ir embora da escola Porque eu não aguentava mais ficar ali, o Kakashi tava dando essa aula de novo e tava muito, muito chato E, pra completar, nenhum dos meus amigos veio, nem o Naruto, nem a Hinata, ai, ai, viu Nem a Sakura e nem a Inu, tá, eu vou pegar e vou, ah, ir lá na casa deles, é É melhor ir lá na casa deles e ver se eles estão lá Vai que eles faltaram de propósito e estão fazendo alguma coisa E se eles estiverem fazendo um treinamento ninja? Ai, ai, se eles estiverem fazendo um treinamento ninja eu vou ficar muito, muito bravo Porque eles não me convidaram e não me chamaram Ai, ai, viu, quer saber, eu vou pra lá agora, eu vou pra lá agora na casa do Naruto, da Sakura e da Hinata Ô, Itachi, Itachi, por acaso você viu por aí o Naruto, o Asakura, a Inu Não, você não viu? Então, tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom Ai, ai, viu, tá, pelo menos o Itachi deve estar falando a verdade, né Olha o Naruto ali, ei, Naruto, Naruto, ei, Naruto Peraí, você não é a menina, você não é, você é a menina do Naruto, né Você não é o Naruto, desculpa, desculpa, moça, desculpa Menino Naruto, por acaso você viu aí o Naruto em algum lugar? Não, você não viu? Ah, tá, tá, tá bom Já sei, vou perguntar pro Boruto, o filho do Naruto, ele deve saber Ei, Boruto, Boruto, onde é que tá o seu pai? O Naruto, você viu ele por aí? Não, você não viu? Ai, tá, tá bom, tá bom Ai, caramba, o que me resta é ir na casa dele e perguntar se ele tá lá, né Ai, ai, ele não tá em lugar nenhum Ô, Naruto, Naruto, cadê você? O que? Naruto, onde é que você tá? Você tá em casa? Naruto, ele sempre deixa a porta aberta, deixa eu dar uma olhada Ah, abri e... Olha, a mochila dele da escola tá aqui Quer dizer então que realmente ele nem foi pra escola hoje nem pegou na mochila Então ele deve tá aqui na casa dele, deve tá no segundo andar Naruto, Naruto, cadê você? Sou eu, Rafael, tô subindo aí, Naruto Não, ele não tá aqui Eu, hein, agora eu tô estranhando O que será que aconteceu com o Naruto? Ai, ai, quer saber? Eu vou lá na casa da Sakura Ela deve tá lá com ele ou ele deve tá lá Não é possível Ai, ai, é porque eu não sei aonde Aindo mora Senão eu ia na casa dela Ai, ai, eu não sei se é nessa casa aqui Eu não sei aonde Aindo mora Tá, olha, deixa eu vir aqui na casa da Sakura Ô, Sakura Sakura, você tá em casa? Sakura Ai, deixa eu ver se a porta dela tá aberta Ai, não tá Deixa eu ver se eu consigo olhar pelas janelas Ai, deixa eu vir, deixa eu vir Ah, por aqui dá pra olhar Ô, Sakura Mas me parece que não tem ninguém aí também Sakura É, realmente não tem ninguém aqui na casa da Sakura Onde é que será que eles estão, os meus amigos? Será que eles foram pra uma outra aldeia fazer alguma coisa? Ai, não sei Quer saber? Eu vou aqui na casa da Hinata É o que me resta Eu tenho que ver se ela tá aqui, pelo menos Ô, Hinata Hinata Você tá em casa? Hinata Ô, Hinata Ai, pelo menos você tá em casa, ainda bem Ai, ai, Hinata Você não vai acreditar Eu tô procurando todo mundo E ninguém aparece Tô procurando o Naruto Tô procurando a Sakura A Aindo E até você, Hinata E por que você não foi pra escola hoje? Posso saber? Porque você acordou muito tarde Ai, ai Se eu quero entrar na sua casa? Ah, claro que Claro, claro Tá, tá bom Ai, ai Caramba Viu, Hinata? Então quer dizer que você não foi pra aula Porque você acordou tarde Ficou dormindo até mais tarde, né? Ai, ai Viu? Tinha que ser, Hinata Olha, mas você não vai acreditar Você não perdeu nada da aula Sabe por quê? Porque a aula que o Kakashi deu Foi aquela aula que ele já deu mais de 50 vezes E é isso mesmo A gente já viu essa aula um monte de vezes E eu não aguento mais, né? Eu não aguento mais ver essa aula dele Então, você não perdeu nada Nem você, nem o Naruto Nem os nossos outros amigos Ai, ai E o que que foi? Já tá na hora do almoço? É, realmente já tá na hora do almoço Ah, tem alguma coisa aqui na sua casa Pra gente almoçar? Ah, não Ai, caramba Então, você quer ir comer lá? Você quer ir comer lá comigo? Sim Tá, tá Então a gente pode ir E depois a gente pode ir procurar os nossos amigos O Kakashi O Kakashi não, né? O Kakashi tá lá na escola Dando aula pra outra turma Agora que a nossa turma já passou Mas a gente tem que procurar o Naruto O quê? E o Sasuke? Não, o Sasuke tava lá na sala de aula Eu até olhei ele Eu só não falei com ele Porque ele tava com uma cara meio de bravo, né? Então, eu não entendi Por que que ele tava com uma cara tão de bravo assim Mas eu acho que é porque a Sakura não foi E aí ele deve ter ficado bravo, né? Com ciúmes que ela não foi pra aula Ele foi sozinho Ai, ai Eu não sei de nada, viu? Quer saber? É melhor a gente ir comer lá mesmo Vamos Vamos lá, Renata Vamos lá Que eu tô morrendo de fome E eu nem tomei café da manhã Eu só almocei no dia de ontem Hoje não Ai, ai Tá, vamos lá Vamos lá O que que foi? Você quer me contar uma coisa? Tá, pode contar Pra me sentar aqui Tá, tá Que tipo de coisa, Renata? Me conta logo O que que foi? Que eu fiquei muito bonito Nessa minha bandana Assim de ninja Obrigado, obrigado Não tem de que, Renata Você também é muito bonita Essa sua bandana aí Que você usa no pescoço O que? Mas você tá achando Mais bonita que o normal? Ah, se você diz Mas não fala assim Que eu fico com vergonha Eu fico envergonhado Ai, ai O Naruto não pode saber Que você tá falando isso pra mim, né? Ai, ai Vem logo, vem logo, Renata Vamos lá Pra casa Será que eles não tão aqui na sauna? Deixa eu dar uma olhada O Naruto Eles não tão aqui na sauna Nossa, pera aí Pera aí, Renata Pera só um pouquinho Naruto Sakura Ino Será que eles não tão aqui mesmo? Não, não tô aqui Nem no vestiário Eu, hein Eles não tão em lugar nenhum Não tô aqui na sauna É, Renata Eles não tão em lugar nenhum Também não estou na sauna Ai, ai, viu Acho que esses três Ah, e se a gente perguntar ali Para o Konohamaru E pros amigos dele Eles devem saber Deixa eu falar com eles Eles estão brincando Olha, eles não param de correr Ai, ai Pera aí, pera aí Ô, Konohamaru 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 Vem aqui Vem aqui Para, para Para de brincar Para de correr Olha, deixa eu te perguntar uma coisa Ai, ai O que? É Você sabe por acaso onde tá O Naruto A Sakura E a Ino Você viu eles entrando na loja de Lame? Ai, então Eles estão lá, Renata Eles estão na loja de Lame Ah, tá Obrigado, viu Konohamaru Obrigado O que? Agora eu te dei essa informação E eu vou ter que comprar o Lame Para você Ai, ai Tá bom, viu Tá bom Eu compro o Lame Para você Ai, ai Tá vendo Só por ele ter me contado a informação Eu tenho que comprar o Lame Para ele Nesse Konohamaru Nesse Konohamaru, viu Ai, ai Tá bom Tá bom Vamos lá, Renata Vamos lá Eu hein, pessoal A Renata tá meio estranha Tá falando esse negócio aí Que eu tô bonito Com essa bandana Não tô entendendo nada, viu Ai, ai O que? O que que foi? Aqui já é a loja de Lame Vamos logo Vamos logo Vem O que? O que que foi? O que que houve, Renata? E eu fico a cada dia mais bonito E você tá gostando muito de mim E aí você Você quer o que? Você quer me dar Me dar um beijo? Não Não, peraí 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 Então, calma Não, não Peraí, Renata Peraí Ai, ai Não é possível Olha Olha quem tava olhando você me beijando Renata Olha Era o Naruto Olha Que barulho de beijo são esses? O que? Ele tá beijando ainda E parece que também tá beijando a Sakura Olha Não Não, Naruto Não é isso Não é isso Calma, calma Eu não queria beijar ela Foi ela que me beijou Foi você que me beijou Não precisa O que? Parece que ele tá com muita raiva Porque ele viu você me beijando E viu E foi você que me beijou E parece que agora ele tá com raiva de você Oh, Renata Ai, ai Não acredito E o Naruto também vai ficar com raiva de mim agora por causa disso Ai, ai Renata Você não Não deveria ter feito isso Não deveria ter feito isso Viu Ai, ai Caramba Viu Tá Mas Olha É É Eu não entendi muito bem Por que feito isso Olha O que? Ai, ai A Sakura também tá beijando ele Ele tá beijando todas as meninas Ai, ai Caramba Viu, Renata Olha o que você fez Olha o que você fez Agora o Naruto ficou com ciúmes E tá beijando Ai, no E a Sakura Ai, ai Caramba O que você fez Eu não entendi muito bem Eu não entendi muito bem